A miséria não vi de mim nada, não saia de 4 quilômetros, não saia de 4 quilômetros, que desgraça, eu vou levar essa miséria para Londres, não sei se tem pouco nítro, ali dentro do túnel eu não pude fazer nada. Eu estou curioso para saber quantos quilômetros é essa miséria. Ah, é a miséria? 1 quilômetro, 4 quilômetros, só tem turma. Não, não. 1 Adam 35, can you provide a location update? 1 Adam 35, 1 Adam 35, what is your location of travel now? 1 Adam 35, can you? 1 Adam 35, can you? 1 Adam 35, can you? Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?